e aí pessoal belezinha galera fazer um vídeozinho rápido aqui eu falo que é rápido mas nunca que é rápido né tem um cliente comentou em um dos vídeos lá que ele colocou uma pastilha da da moto pequena dessa aí acho que é da lander não sei se é da lander XTZ 150 ou tem sim na Tayga 1200 a pastilha dianteira dessa moto da Yamaha é a traseira da Tayga 1200 até comentei com ele que tem um amigo meu que faz isso ele usa essa é a pastilha da Anissim né a pinça Anissim então a Anissim fabrica para Yamaha, fabrica para Honda, Cavazaki, Suzuru, um monte de montador e essa e essa pastilha o tamanho dela é compatível dessa dianteira da Yamaha com a traseira da Tayga ele compra na original Yamaha lá baratinho agora deve ser uns 50 conto e original na na tribe deve ser uns 400 conto mais né e ele comentou que colocou né tem uma economia bacana e tudo só que aí eu comentei com ele tem uma diferença questão de material porque a pastilha da moto pequena é orgânica e a pastilha da Tayga é sinterizada então tem uma diferença aí de resistência de temperatura né de poder de frenagem resistência temperatura e tudo então tem uma diferença para muita gente vai vai ser vai se aplicar e dar certinho igual esse colega mesmo que usa ele falou que única diferença que ele sentiu até hoje que a pastilha gasta muito rápido ela não roda nem 5 mil quilômetros ele troca a pastilha né mas custa lá 50 conto nem isso então para ele vale a pena só que aí você tem que olhar a questão da do tipo de pilotagem cada piloto tem um jeito de pilotar vou dar um exemplo tem cara que tem uma Tayga 1200 mas anda super de boa vai fazer um rolê não põe 90 na moto vai no tornozinho mesmo dentro cidade vai sair arrancar arranca devagarzinho né que ele vai frenar aqui pezinho pé de seda né devagarzinho a mãozinha no acelerador é aí dura tudo ó pneu dura e 30 mil quilômetros quase pastilha vai durar pra caramba é relação de corrente e vende a moto uns três ainda e não acabou a corrente mas é isso vai muito uso do veículo né agora se tem um cara que tem a moto anda só arregaçando aquilo que a moto da e tá ali acelerando frenagem forte acelerada forte arranca só forte dentro da cidade aí acaba tudo a pneu vai embora a relação vai embora mais rápido apesar de falar o tag aqui é cardan né falando de outras motos vai vai durar tudo mais pneu vai durar a eternidade então tipo assim vai muito uso então tipo assim uma pastilha dessa orgânica da yamaha pra muitos no ataque 1200 vai atender mas pra muitos também não vai tá que é uma moto pesada às vezes o cara vai tá numa viagem no trecho de serra vamos por uma serra rio do rato por exemplo o cara joga ali ele a esposa e bagagem dá quase 200 quilos mas uns 250 da moto ali é 450 quilos então tem que ter uma partilha boa pra frenagem entendeu freio constante descendo o tempo todo ali e tal né um exemplo né galera então tipo assim é aí num caso assim às vezes a órgã não vai atender porque ela pode aquecer muito e ela vem a vitrificar o material em dela endurece muito né e com isso pode vir dar um desgaste no disco a frenagem não fica ali já sem por cento né então tem essa diferença de material né você pode pôr uma partilha orgânica numa moto que é sintetizar você pode só que vai ter esse detalhe vai da sua pilotagem né vai do seu propósito porque senão se atendesse o cara podia pôr até na moto de de fazer track day orgânico será que aguenta uma partilha orgânica não aguenta uma volta né uma volta o cara tá sem freio nenhum então é é isso galera se atender pra uns beleza mas a gente não pode pôr na geral igual falei né cada um tem um tipo de pilotagem tipo de uso pra muitos vai usar vai atender pra muitos não e assim é muita coisa pneu é pastilha kit corrente né então tudo essa questão de durabilidade de frenagem qualidade vai muito uso também tá porque não adianta cara não adianta eu tenho tem colega aí meu que tem moto é tem um chegado meu também que me 300 e troca o pneu daqui com 20 20 poucos mil quilômetros e roda vinte mil com pneu desses aí piloto de dois aí eu na minha moto não roda nem sete mil seis mil ali já tá pegando pneu já tô com lá precisando trocar já então é muito do uso muito útil de pilotagem entendeu então é isso aí galera mas que o material é diferente a partilha é diferente o formato é o mesmo o tamanho o formato mesmo mas a partilha é diferente né a moto menor é menos peso é menos é menos peso para parar ali né cara então aguenta isso vai muito do uso do local região que a pessoa tá andando igual hoje mesmo o vídeo do cara na ralidez é com dois pneus de carro uma dianteira e traseira beleza tem muita gente vai atender ralidez vai entender porque os cara não anda nem a 100 naquilo né fazer curvas tem que fazer a curva de pneu normal você pôr de pneu normal você tem que ir no total porque é aí velho ralidez vai entender os cara anda de boa né é uma moto que não é nem a ralidez você fazer uma curva vazado com ela tem uma facu fechada aí tudo que as pedaleira delas só de você pensar em tombar já estão arrastando então não tem jeito aí o cara pôr um pneu de carro acho que aí a galera general pneu de carro na moto não funciona 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 nesses caso às vezes o cara mora na região que é só reta mora lá pro lado de goiás porque tem só tem reta 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 por sul também não é muita reta a e vai de boa tem uma quando tem curva que você faz até 200 por hora dá pra fazer aí pneu vai atender aí pega aqui uma região dessa minha que é uma 381 daqui para Belo Horizonte para você e vai dando e vai acelerando um pneu de carro diante e trás na primeira curva você vai pro buraco só curva fechada asfalto estourado serra desgramado só quem passou por aqui que sabe que eu tô falando então é esse tipo de coisa né pra uns vai atender pra outros não mas é isso aí é galera então vídeozinho curto aí deixa um likezão pra nossa o pessoal fortalece aí bicho custa nada eu parei o trampo aqui todo suado sacado todo marrotado parei o trampo pra fazer um vídeo que a galera não deixa nenhum likezinho pô custa nada deixa um joinha pra nós aí velho vai ajudar demais né vai ajudar a pessoal é o velho né fácil não essa vídeo de youtube não se soubesse a metade da história você chorava é bravo a gente para perde tempo depois às vezes tem que editar esse videozinho fazendo celular aqui eu vou jogar direto mas vezes tem que editar então é tem um custo né eu deixo de ganhar dinheiro pra fazer o vídeo aqui no youtube eu vou dar dinheiro mas merrequinha dá nada 12 mil poucos inscritos não dá dinheiro não se tivesse uns 100 mil inscritos eu ficaria só por conta de vídeo mas por enquanto não dá pra viver de vídeo não mas é aí a galera pede faz vídeo disso faz vídeo da minha moto assim dessa moto faz vídeo falando sobre isso e tal a galera pede mas depois não deixa nenhum like é sacanagem é sacanagem né velho é sacanagem é igual pessoal às vezes ficar todo dia entra a galera pedir empresa de óleo partilho aí os caras não curto demais o canal velho gosta demais assiste todos os vídeos não brigadão mesmo pela força valeu mesmo aí os caras vai lá faz um um orçamento vamos supor de um kit pra revisão óleo buficante fluide freio esses negócio as vezes tem nada da diferença de 10 20 contas para o mercado livre da vida aí aí os caras não compra não né gostando do canal né era a hora de dar aquela fortalecida aquela moral pra gente não dá não cara de merreca de 10 contas dá nem um hambúrguer mais condicionado aí os caras deixam de comprar com a gente como algum outro porque lá ficou um pouquinho mais barato então é doido né vão ajudar aí galera ajuda nossa ajuda nós não precisamos ganhar dinheiro tá bravo as contas tá fechando não dá uma moral pra nós aí mas então é isso aí vídeozinho ficou dez minutos brigadão quem ficou até aqui deixei sua opinião né mas lembrando em vão vão aplicar é igual de tá falando também sobre óleo lubrificante corrente tem cara que usa o óleo de caixa né que a gente fala diferencial aquele 90 140 eu também uso da titãzinha da minha dona maria lá eu ponho ele eu vou gastar motor com relação de titã não vou não pagar isso aí quando o motor para usar titãzinha a lata do motor é mais cara que é o kit relação da titã mas não uso é óleo de caixa mesmo porque dura roda só aqui dentro da cidade uma vez ou outra pega um pedacinho na BR mas aqui é o tempo todo andando a 30 no máximo 50 km por hora que dentro cidade o óleo velho dura e muito ainda põe aquilo ali duas vezes por mês ali olha lá então tipo assim vai de cada aplicação cara né agora se eu pôr eu já pus óleo de caixa na minha moto eu fiz um rolézinho de 100 quilômetros aí depois sem volta 200 quilômetros a corrente chegou estalando e até brilhando de seca não segura e para muita gente segura porque às vezes o óleo de boa essa tentinha ali pega um BR 80 no máximo quando ele tá fazendo loucura ele tá 80 por hora aí velho o óleo segura mas chegou na BR põe uns 250 para você ver se vai ficar óleo na corrente fica nada se eu olhem sai 90 e vai embora nem vê né então aí o lubrificante de corrente ele já é mais grudento é igual a colinha aí ele já adere mais e aumenta a velocidade mais alta então cada produto às vezes o mesmo produto que se aplica para meu uso para o seu não vai aplicar ou para o seu se aplica para mim não dá certo né então vamos deixar os comentários coerência beleza fortaleça o dedinho e aperta o joinha enquanto termina é isso valeu falou galera um abraço e aí o